Graças a Deus, para alguns a fé é muito simples, para outros não existe. Tudo está em conformidade aos conhecimentos que cada um tem sobre fé. É capaz de materializar o que você pensa? Você cria consistência para materializar o que você quer? Falar que tem fé e falar que reza não significa que vai conseguir materializar. Porque a fé não gera dúvidas em nada. Na fé você nunca duvida de nada. Não existe o mas. Não existe o senão. Não existe, eu não tenho certeza. Não existe o acho. Aqueles que têm fé, sabem esperar o tempo, o seu tempo. E sabem, com convicção, construindo no seu dia a dia, trabalhando, vivendo. Dentro do padrão vibracional, dentro da ética espiritual, conduzindo a sua vida desta forma, sem mentir, sem enganar, sem duvidar de nada. Mas seguindo esses padrões morais, isso caracteriza a fé. A fé não lhe traz desespero. Quem tem fé nunca se desespera. Quem tem fé nunca se sente abandonado. Nunca se sente sozinho. Quem tem fé sabe valorizar os seus passos, o seu dia a dia. Quem tem fé sabe esperar. Quem tem fé, crê. Crê na orientação que pede e faz. A nossa vida, constituída de resultados. Os resultados são oriundos dessa fé. Fé é a junção da inteligência com os sentimentos em todos os atos aplicados. Quando você tem muito medo, quando você não ouve a orientação e não a pratica, as coisas não acontecem. Quando você ouve uma orientação e leva essa orientação contigo, até que venha alguém e lhe diz para mudar alguma coisa, você tem fé. A fé te faz esperar, te faz somar o merecimento, te faz tu juntar seus tijolos para tu construir algo forte na tua vida. Isso é fé. A fé não desanima com nada. A fé faz você mudar. A fé faz você trabalhar, sem reclamar. A fé te faz enxergar que uma fresta de luz é uma direção. A fé nunca virá te enganar. Você pode querer se enganar. Você se engana. Você vai vivendo a mentira por N motivos, normalmente. Quando você quer alguma coisa que te acomode. Alguma coisa que te sustente. Aí você não vai se importando muito com o que acontece. dentro dessa zona de conforto que você vive. Então, quando você tem fé, você sabe enfrentar essas pseudos facilidades, que sabe que isso vai gerar ociosidade e vai trabalhar. Vai trabalhar no pesado. Vai trabalhar suas energias, suas convicções. Para você trabalhar seu corpo, trabalhar sua mente, sem reclamar. Se a fé é a substância das coisas desejadas, não é você rezando o dia todo, ficar o dia inteiro rezando, que você alcançará. Basta uma prece. E vá atrás. Quando você começa a fazer a prece que você fez atrai os amigos espirituais do qual você chamou. Seja qual for a referência. Seja qual for a entidade, seja qual for a santidade. A partir do momento que você fez uma prece e pediu. Mas se colocou a fazer alguma coisa, não ficou ali parado, esperando que alguém, que alguma entidade, que algum guia, que algum santo, fizesse por você. Isso não é fé. Isso é você deixar que a sua ociosidade, você fica parado enquanto alguém faz alguma coisa por você. Se você não é capaz de fazer isso para o seu filho, quando o seu filho pede alguma coisa o dia inteiro, e você vê que ele não tem condições de manter, você dá? Você dá um carro para um filho que não sabe cuidar de um brinquedo? Não sabe cuidar de uma bicicleta? Você vai dar uma motocicleta para ele? Aí depois você vai chorar a morte dele? Vai perguntar por que ele morreu? Aquele que tem fé, ele sabe que ele precisa trabalhar? Ele sabe que precisa fazer a parte dele? E ele sabe que ele terá aquilo que ele conseguir manter. Isso em tudo. Isso é relacionamento. Você consegue manter um relacionamento? Quando você não tem dúvidas sobre o amor, e quando você não dá brechas para que o mal entre, se você quer sustentar esse amor, esse amor permanecerá. Mas dentro de uma verdade que você vive. Amor não é uma coisa que vem e passa. O amor, ele vem para ser vivido numa vida. Não é essas paixões que ocorrem instantaneamente. Tantas paixões, tantas paixões, que essas paixões fazem mal, bloqueiam a cabeça. Quem ama, deixa livre. Deixa pensar, deixa agir. Ajuda a progredir. Quem ama, não poda. Quem ama, não atrapalha. Quem ama, ajuda. Aqueles que querem prosperar, precisam apenas se conhecer. É bom no que faz? Ou acha que é bom? É disciplinado no que faz? Ou acha que é? Ou acha que não tem nada a ver fé com trabalho? As substâncias desejadas podem ser no seu trabalho. Nosso Senhor diz, todas as coisas são possíveis quando você crê. Quando você acredita e começa a fazer, os espíritos ajudam. A espiritualidade te ajuda. Mas quando você simplesmente pede, e o espírito, vendo as suas necessidades, te orienta, o caminho, então, que você tem que seguir é esse. E você escolhe o seu caminho? Você escolheu o seu caminho. Não o caminho que o guia te indicou. Ou seja, pediu ajuda por pedir. Pediu que alguém o ajudasse, mas não levou em consideração absolutamente nada. Há pessoas que vêm aqui, o espírito fala, toma chá de erva cidreira. A pessoa vai, toma outro chá, nada a ver. Ora, se o espírito orientou para tomar alguma coisa, se tu tomou aquilo que tu achava que tinha que tomar, então não perca seu tempo perguntando para alguém o que tem que fazer. Se tu tem fé, se tu acredita que o espírito pode te ajudar, o espírito, ele vai te ajudar dentro do que ele conhece. Se você confia nele, você vai fazer. Se você não confia, nem deve perguntar nada. Nem deve ir a lugar algum. Deve seguir só a sua cabeça. Agora, a sua cabeça criou a vida que você está vivendo. O seu conhecimento todo criou tudo o que está acontecendo contigo. Em prudência, em vigilância, as coisas que você aceitou fazer, aceitou ser, você está vivendo. Então, se você quer mais alguma coisa, mas aceitou viver de um jeito, tu não pode reclamar. Ou você para e começa uma outra coisa, ou não reclama daquilo que você escolheu. O espírito orienta. Não faça isso. Tu vai e faz, aí vem um monte de consequências. Aí tu vem e fala para o espírito. Tu pode consertar o que eu fiz? O espírito, não. Você tem que consertar. Assim como você fala para o teu filho. Se teu filho quebra alguma coisa, tu vai e conserta. Ele vai quebrar outra maior. E se tu continuar consertando, sem orientá-lo, e sem fazer com que ele não faça mais isso, ele vai quebrar tudo na tua casa. Assim como você aceitou. Um compromisso. Sabendo do que foi orientado, sabendo do que foi falado, vai ser desse jeito. Não reclame. Não reclame. Mas você pode colocar um ponto final nisso. E falar, não quero mais. Aí tu tem que fazer um outro acordo. Tem que começar tudo de novo. As coisas em Deus funcionam assim. Você escolhe. Você tem fé. Pede ajuda. Tu pediu uma orientação. Se acredita, faça. Se não crê, nem pergunte. Nem pergunte. Se não vai fazer nada, nem pergunte. Quero ficar curado. O espírito fala, não come isso, não tome isso. Tu vai e continua comendo e tomando. Tu não quer ficar curado. O problema continuará. Se o espírito fala, o alimento correto é esse. E tu não gosta daquilo. Tu vai continuar fazendo o que você quer fazer. Seu corpo continuará do jeito que está. Se o relacionamento não é bom. Tu pergunta para o espírito. Tem afinidade? O espírito fala, não. Mas se você insiste, o espírito fala, vai. A escolha é sua. Tu pediu orientação. O espírito deu. Você não criou? Ora, a palavra do espírito não serve a você. Não serve. Aqueles que seguiram as orientações, acertaram na vida. Aqueles que fizeram as coisas da sua cabeça, continuam do jeito que estão, seguindo os padrões vibracionais que cada um criou. A vida, ela reflete o estado e o espírito que cada um tem. A primeira coisa que vocês têm que fazer é cuidar da alma. A primeira coisa, para que a sua vida fique certa, é que você precisa cuidar da sua alma e precisa fortalecer a sua fé. qualquer coisa que você duvida demonstra a sua fraqueza. Se nosso Senhor fala, se tu diz que acredita no Cristo, mas não conhece as suas palavras, tu é induzido a acreditar em algo que tu não conhece. se tu leu as escrituras, tu leu o Evangelho e consegue viver aquilo, tu arruma a vida. Mas com paciência. Natureza não dá saltos. Lembre-se, você criou tudo o que está vivendo até aqui. Quer mudar? Essa é a parte mais difícil. Você mudar. A parte mais difícil é você aceitar mudar. Então preste atenção. Presta atenção no que você escolheu. Os problemas que você criou. De tudo que você foi avisado, não faça desse jeito. Ou faça dessa forma. Você não fez? Não tem que perguntar nada. Não precisa perguntar nada. Se tem fé, mude. Se não tiver fé, não adianta acender uma vela, porque o Espírito falou, acende uma vela. Não adianta fazer um banho, porque o Espírito falou para fazer um banho. não adianta fazer nada se você não acreditar que você vai mudar. Porque todas essas ferramentas é apenas para fortalecer o que você pediu. Nós estamos ajudando com que cada um encontre a felicidade da vida, do viver, naquilo que pediu. Primeira coisa, cuidar da fé, cuidar da alma, para resolver os problemas que cada um traz na sua alma. resolver os problemas do passado. Se não, você vai vir aqui todo dia, toda semana, vai falar as mesmas coisas, reclamar as mesmas coisas, e não vai mudar. Só muda a vida quem muda pela alma. Não reclame dos problemas que tem. Não reclame da vida que você criou. Não reclame. Nunca reclame de ninguém. Não reclame de marido. Não reclame de mulher. Não reclame da situação que você criou. Que todos nós, instintivamente, nós sabemos o que vai dar certo, o que não vai dar. Mas, essa zona de conforto, que parece ser eterna, passa, aí você vai vivendo uma ilusão. e é difícil voltar à realidade. Cuida da alma, cuida da fé, que a sua vida se resolverá. Agora, não me faça a pergunta do porquê. Não faça essa pergunta. seja inteligente ao fazer as suas perguntas. Não pergunte por que você está passando por isso. Não pergunte por que a sua vida está assim. Foi você quem criou. Seus pais te avisaram, mandaram você estudar. normalmente os pais ensinam uma crença, fé, mas cada um escolheu um caminho. Não reclame de nada. Aprenda. E mude. Recomece. Não desista. Nunca. Deus bendiga. Aplausos.